Música Salve cambado que eu não tenho o que fazer, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo Tamo aqui pela primeira vez novamente de novo De mais um jogo de terror Sai com o nosso taca Hoje terror aqui com essa dolde aí, com essa faca aí na mão A irmã do Pyong Vamos lá jogar aqui, vamos ver o que é isso Espera, vamos lá, começou aqui Aparentemente a gente tá numa escola A gente tem que fugir dessa escola E essa dolde vai vir aí de qualquer forma Tentando tacar essa faca em nós, tá ligado? Começando aqui, véi Ah, isso aqui... O que é isso aqui, né? 40028922 Não, tá errado Opa! Quem foi que falou aí? Opa, a menina já tá falando aí, véi Tem uma chave aqui Ó, peguei a chave Isso, isso, tem alguma coisa ali escrita na chave Quem? O que foi, menina? Ela tá por aqui, véi Tem uma câmera... O que é isso aqui? Ah, rapaz! Câmera escondida do Silvio Santos Olha só, Silvio Santos É você, Silvio Santos Morre, porra! Abre aqui Tá no escuro do caramba Já tem sangue aqui, ó Já tem sangue A menina parece que já esfaqueou alguém aqui C1 Tem uma sala aqui, tem como abrir? Beleza É isso aí, tô me comunicando com ela aqui Vocês não entenderam porque vocês não entendem mesmo Porque vocês são analfabetos Tem mais uma chave aqui Só que eu já tô com uma Opa! Eu tô me comunicando com ela, galera Olha ela É, rapaz, deixa a porta aberta, sua peça Quem abriu foi eu Deixa a porta aberta, vai Olha ela aí, mano Vixe Oi, caramba Opa, me derrubou, véi Que isso, menina? Pera aí, menina Ainda fica rindo, a miserável Me derrubaram aqui Pera aí, e esses olhos? Que isso, hein? Eu sei não, hein? Uma craque cheira pó Pera aí, menina Corre, corre Ela deixou cair Pega a minha chave Pega a chave Eita Ai, caramba Passou a faca nele aí Pera aí, menina Me cortou, véi Você acha bonito isso Que você fica rindo, né? Ó, correu, correu Opa, voltou Calma, rapaz, calma Olha como é que ela anda Eu vou pegar a chave, viu? Vou pegar Deixa eu pegar a chave ali, rapaz Oxi, deixa de... Deixa de ser enjoada Cai fora Opa, correu Ai, caramba Passou a faca ali do lado, ali Calma, vamos, vamos Peguei a chave Eu tenho que abrir isso aqui Em algum lugar Abra aqui Ó, tem como você esconder Dentro do armário Vai, você esconde Beleza Aí Vem me pegar dentro do armário Agora, sua peste Vem, ó lá ela Ó lá ela Eu tô aqui, ó Ela vai vir mesmo, véi Será que ela tá me vendo? Não, véi Ela olhou e caiu fora Ainda bem O que é isso? Eu vou abrir, véi Ó, vou sair do armário, hein? Saí do armário Cadê ela? Tá por aqui? Não, aqui é uma escola, véi Olha só Tem um quadrozão aqui Beleza, vamos lá Eu tenho que colocar Ó, C2 Abre Beleza, vamos Vamos dar uma olhada por aqui Se tem alguma coisa Ó lá ela Ela tava de trás da porta Safada, olha Pera aí, menina Opa, vem por aqui, ó Vem por aqui Isso que eu vou por cá Beleza Abre O que é isso aqui? Saída Opa Olha a minha sombra Cara Tomei susto com a minha sombra, véi Ela tá atrás de mim Abre Tá trancada Volta, volta Vai, vai, vai Rápido, rápido Abre aqui Beleza Mais uma sala O diabo que é sala, macho? Uma universidade, é Abre Se esconde Cadê? Ela não veio não Agora, véi Tô cansadão, mano Surprise Ai, que a filha da mãe Acho desgraçada Ela fica rindo, véi Se arrombar, véi Ela tava me esperando ali, véi Olha que safada O que? Tá achando graça? Vai, vai, vai Isso aqui Banheiro Vixe Olha que esmijador esquisito, véi Que é isso? Será que se existe lá pra Coreia Pra onde é esse negócio do jogo lá? Esse jogo não é brasileiro Ai, caramba Ela me passou a faca Cê é doida Ai, corre Vixe Não Me pegou no canto Peraí E agora, galera? Como é que eu vou sair? Pera, não pode nem dar um mijão ali, menina Peraí, caramba O que, rapaz? Não abre E aqui? Beleza Ó, tem lugar pra desgrama aqui, véi Como é que eu vou explorar isso aqui, hein? Abre Olha só Suquinho de laranja Pra relaxar aqui, véi Vai Vai me matar, véi Peraí, peraí, peraí Sobe, sobe Abre Uma biblioteca Eu não fiz nada ainda, galera Tem 30 minutos de game pra ele Não fiz nada ainda O que é isso aqui? Proibido o quê? Proibido celular Proibido... É, proibido celular Ai, caramba Sai de mim, demônio Ela aparece do nada, véi Ainda fica rindo Ah, satanica Mal Abre B1 B1 Abre Tranca Ai Ô, rapaz Aí não, véi Peraí, peraí Ela vai me matar, mano Só tenho 10 de vida B2 Abre Tem o que aqui? Peraí, menina Agora ela me mata Já era, galera Acho que já era, hein? Hoje já era Ei, vamos conversar Por que você quer me matar? Eu não lhe fiz nada Peraí, menina Peraí, caramba Ai, não, não Você tá Tá engraçadona você, né? Patati, patata Agora, hein? Bozo É bozo Virou circo aqui Você tá rindo Tá vendo algum palhaço aqui? Sua miséria De novo Pega essa chave De começo eu peguei essa chave E não usei pra nada, véi Vou ver se eu uso agora Abre aqui Tem o que? Tem nada Abre por aqui Deve ser aqui Tem o que aqui? Merda nenhuma Vamos sair Vou explorar tudo logo O que tiver pra explorar Eu vou explorar Opa Ela tava aqui, ó Tá se escondendo, né? Ela tá aqui, ó Ó, ó Ué Ela tava aqui, véi Eu sabia que ela tava aqui Ó, tem mais uma chave Eu vou pegar A3, A3 Peraí, peraí A3, cadê? A3, A3 A1 Tá, menina A2 Cadê A3? A3, aqui Abre Beleza Tem o que aqui? Tá legal, um precisão aqui Tem o que aqui? Se tava trancada É porque tem alguma coisa Abre, abre Não tem nada Ai Fecha Ó lá ela vindo, ó lá ela vindo Eu não tô aqui, não Eu não tô aqui, não É impressão sua Eu não tô aqui, não Não, eu não tô aqui, não Sai, misera Vai embora Essa menina usou alguma coisa Você viu os olhos dela, véi? Oni-chan Oni-chan I-chiquiri No, no No No, não tô aqui, não Cai fora Isso Vai embora, demônio Ai Não Fecha Ixi, agora ela me viu, véi Ó lá ela vindo Vai vir de novo No, no Não tô aqui, não Cai fora, ó Oi Vaze 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 E aí? Qual vai ser? Vai chupar ou vai lamber? Qual vai ser? Vai ficar aí mesmo, é? Não vai sair daí, não? Ô, pensei Eu não me dei que vai voltar Ah, vai embora, vai Vai, cai fora Fecha aqui, fecha aqui Fecha Fechei na cara dela mesmo Eu fecho bem Eu entrei aqui, galera Não tinha nada, véi Ai Não, não Para, para, para Para, 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 para Para, 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 véi Para Eu fico puto Opa Opa O negócio aqui, véi T2 Abre Trancada Beleza Não Para Me derrubou, véi T2 Tá na boca Pega a chave Na frente dela, ó Eu sou afrontoso Ai, não Para, 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 véi Fia do satanás Eu preciso de um código, véi Eu preciso de um código, ó Parece que eu preciso de um código, véi Parece não Eu preciso de um código Eu preciso arrumar esse código em algum canto, véi Aqui Abre Beleza Peguei mais uma chave Chave essa D2 Cadê, mano? Cadê? D2 D2 é Android 1 Ah Peraí, pega essa chave aqui Essa chave que eu peguei lá no começo Que é Ai, não, 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 não Epa, menina Para, 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 para Volta, volta, vai, vai Abre ali, abre ali É para abrir essa porta aqui, ó Abre, beleza Calma, calma Se esconde Não, eu não estou aqui, não Eu estou na porta aí do lado Entra aí na porta do lado aí Não é aqui, não A dela, mano Será que ela está aqui? Abre Aí Liguei as luzes Uhul Beleza Agora está tudo claro, véi Aí sim, hein Ah Não, 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 não Para, para, menina Para Sai, sai, sai Beleza Passei, pega a chave Ai Está aqui atrás Sai de mim Sai de mim Sai de mim Ai Sai de mim Deu uma volta safada ela, viu Abre aqui D2 Essa aqui é A1 Não é aqui Não Derrubou, véi Sai, sai Aí não, véi A menina está se transportando Virou o Goku Foi Eu vou pegar a minha chave aqui Pega Cai fora Cai fora Cai fora Cai fora Abre Eu tenho que achar a sala D2 B2 Não é B1 também não Abre aqui Abre Não, aqui eu já tive Saída Está trancada Olha lá ela, mano Atrás de mim Apareceu ali Agora eu buguei, véi Eu passei 3 segundos Para perceber que era eu Abre Trancada Cadê a sala D2, mano D2 Não é aqui, véi Mas se aqui tem alguma coisa Não tem nada Cai fora daqui D2 Aqui Abre Tem o que? Ah, não tem nada A menina apagou a luz, véi Pera aí Acenda a luz, pô Eu não gosto de escuro, não Tenho medo Acenda aí, menina Cadê ela? Ela apagou a luz, véi Vou acender, hein Olha lá ela, ó Tá legal A chave dizia que era pra vir aqui Mas aqui não tem nada Ah, um código Ah, deve ser esse código que é pra usar lá, véi Entendi Ah, saquei Ah Vem derrubando, rapaz Vai, vai, rápido Ai, não Me pegou Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 mano Não Vai, me mata aí Eu deixo, eu deixo Agora eu posso ir Mais um Vai, com força Vai, vai Agora é pra me matar mesmo, tá? Isso Mais um, mais um Pode ir Tô gostando Vai, vai Isso Boa, garota Hum, belos seios você tem Agora que eu fui ver Vai, menina Me mata logo Eu deixo Eu assumo a derrota Isso Isso Tá bom, tá bom Já morri Pra que isso mais Beleza, galera Eu assumo a derrota Não consegui achar os códigos Mas tô nem aí também É difícil pra caramba achar Ela também fica se teletransportando Vira o Goku do nada E não pode Então é isso, rapaziada Muito obrigado por ter assistido Esse aqui é o joguinho da irmã do Pyong Lee Tamo junto Se você gostou já sabe o que fazer Deixa aquele like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E até a próxima Falou Tchau 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 Ah, 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 ah